Cumpra os seus deveres de estado. Qual é o seu estado de vida? Você é viúvo? Você é viúva? Você tem o seu estado de vida. Cada um tem a sua realidade e precisa saber. Então, faça esse propósito hoje no dia novo. Amanhã é um dia novo. Se você receber essa graça de estar aqui amanhã, amém. Se você receber a graça de ir se encontrar com o Nosso Senhor essa madrugada, se você receber essa graça de prestar contas da sua vida no juízo, amém. Também, mas faça esse propósito de dia novo amanhã. Cumprir os seus deveres de estado. E aí você pode também, em outra prática, por exemplo, procurar uma alimentação mais saudável. Você emagrecer, perder peso. Você pode também ter essa vontade para poder cumprir bem o seu dever de estado. Para melhor cumprir a sua vocação. Isso é importante, Carol. Ter disposição, cuidar do seu corpo. Não negligenciar o seu corpo. Então, é importante também praticar esportes e exercícios físicos. Também entra nessa questão. Se você é um jovem, você pode praticar esporte. Você, enfim, qualquer pessoa, aliás, pode praticar esporte. Amanhã, amanhã, eu vou sair e dar uma caminhada. Essa caminhada vai ser de 20 minutos. Aí, no outro dia, você diz, não, agora eu acho que eu consigo fazer 25. Daqui a pouco, você vê se você está correndo. Você vai de degrau em degrau, como a gente falou. Mas, assim, só hoje. Eu vou fazer o propósito para amanhã eu melhorar nessa questão que eu estou falhando. E como a Carol falou, que é de suma importância a gente reforçar isso aqui, para melhor cumprir os seus deveres de estado. Imagina uma dona de casa, que ela não faz nenhum tipo de atividade física. Uma hora dessa, vai se abaixar no chão para juntar um pano de prato que caiu no chão e vai travar. Vai entrevar ali, não vai conseguir se mexer. Por quê? Porque não se exercita. Você, pai de família, entrou um bandido na sua casa para assaltar. Você não consegue nem defender a sua família. Você não consegue nem ir para o vamos ver ali, né? Com o bandido, porque... Não tenho fôlego e tal, porque eu estou fora de forma. Então, não é por vaidade. Veja só. É por vaidade. Você não vai... Ah, não, agora eu vou começar a cuidar do meu corpo, vou ser fitness, não sei o quê, bababá, porque o casal da família Raima falou que tem que cuidar da alimentação e tem que fazer exercício físico. Não, você vai cuidar da alimentação, vai fazer exercício físico, vai praticar um esporte para melhor servir a Deus e aos irmãos. Isso aí. Para você melhor servir, não por vaidade, né? E aí, claro, existem várias formas de você fazer exercícios e vários lugares onde você pode fazer exercício sem necessariamente você ter que se matricular numa dessas academias aí, onde tem um monte de gente pelada, onde tem um monte de coisa imodesta, que vai fazer mais mal do que bem você frequentar esses lugares. Você pode fazer os exercícios na sua própria casa, enfim, né? Tem uma... Existe N possibilidades. Só não faz quem não quer, né? Só não faz quem não quer. Então, você pode começar com os propósitos de dia novo, né? Qual é a série de exercícios que eu vou fazer amanhã? Já naquele seu exame de consciência à noite, né, Carol? Cumprir os deveres de estado, alimentação saudável, né? Praticar esportes, diminuir o uso das redes sociais. Isso é importante, né, gente? Eu falo por mim, olha, eu, Carol, eu, às vezes, assim, tenho muito problema, sérios problemas com a internet, porque eu acabo me distraindo, eu acabo me... né, já faz parte do meu temperamento. Eu ser muito atuada, muito desligada. Então, eu tenho que cuidar. É uma coisa que eu tenho que policiar o tempo todo. Agora, por exemplo, a rede social causa vários prejuízos. Eu vou citar dois aqui que eu acho bem importantes, tá? Um, a salvação da sua alma, né? Porque, às vezes, você está numa coisa inocente ali e já aparece uma propaganda, um negócio com uma imagem indecente e tudo mais. Outro que atrapalha o que nós estamos falando até agora, você cumprir os seus deveres de estado, né? Uma mãe de família, né, uma dona de casa que está cozinhando ali com o celular na mão, aí ela solta a colher ali para responder uma mensagem, para gravar um áudio, quando vê que é uma comida, está atrapalhando os deveres de estado. A mesma coisa um homem, né? E nem vamos entrar aqui em questão de pornografia, dessas coisas mais graves, que nós já fizemos outras lives falando sobre isso, sobre os males dessas coisas todas. Pelo menos isso, eu acho que você já conseguiu se livrar. Se não se livrou ainda, né, uma outra coisa que a gente colocou na nossa lista aqui é de você eliminar os vícios e começar a praticar as virtudes, tá? Não é para o ano novo, é para o dia novo, né? Você fez aquele exame de consciência, você viu que você está viciado em pornografia, meu amigo, no dia seguinte você não abre nada que possa remeter à pornografia, nenhum site, nada que possa te levar aquilo ali. Então você tem que dar aquele basta mesmo, dizer, chega, não quero mais, né? E isso em relação a outras drogas, porque a pornografia é uma droga também, né? Em relação a outras drogas, se você tem vícios, né? E se você tem maus hábitos também, que nem tudo é vício, né? Tem coisas que são maus hábitos, vai mudar no dia a dia, né? Hoje, resolução de dia novo, de matar o homem velho, de nascer um homem novo. É, outra resolução bacana é você cultivar amizades santas, né? Pessoas que desejam ir para o céu, que têm esse olhar de céu, pessoas que vão te inspirar a ser pessoas melhores, né? E vão te ajudar, né? E a internet está aí, a gente tem essa facilidade, assim, primeiro de achar famílias que pensam igual e próximo a você. Isso é fácil hoje com a internet. E outra é de manter contato, né? Eu tenho várias amigas, assim, de longe, que a gente conversa e faz partilhas e faz meditações, né? Partilhamos ali meditações, enfim, através da internet. Então, também pode ser um propósito de dia novo você cultivar essas amizades santas, que são tão importantes, né, meu bem? Eu falava agora há pouco sobre a questão dos deveres de estado da criança, né, do adolescente, do jovem, que ele vai para a escola e ele tem que vir com notas boas. Ele vai para a escola e ele tem que passar de ano. É o mínimo, né? Ele vai para a escola, não tem que trazer problema e bilhetinho da professora. Mas tem outra coisa, sabe? Não é só isso. A criança, o jovem, o adolescente, enfim, né, ele tem que, no mínimo, arrumar a cama dele. Ele levantou e deixou a cama desarrumada para a mãe arrumar. O que é isso? Ou nem para ninguém arrumar, mas aquela bagunça, pelo amor de Deus. Aquele quarto que não dá nem para entrar, que tem até pedaço de pizza embaixo da cama. Isso tem, eu conheço pessoas adultas, tá? Adultos e muito próximos, inclusive, assim, mulheres, né, já tem lá seus 20 e tantos anos e não arrumam a própria cama de manhã, gente. Isso, primeiro que, assim, existe toda uma simbologia, né, de você deixar a sua cama desarrumada, tá lá a sua vida desarrumada. É um negócio, assim, que não orna, né? Imagina como é a vida espiritual dessa pessoa, né? Exatamente, como é a vida espiritual. Então, arrume a sua cama. Levantou. Se você ainda não faz isso, você é jovem, você é mãe, você é marido, que, sei lá, viúva ou viúva, ou enfim, né, eu não sei como é que funciona, mas, por exemplo, uma religiosa, eu acho que deve ser também, tem que arrumar cada um, arrumar a sua cama, um sacerdote, né, talvez, eles têm que fazer isso, né? Aqui em casa, por exemplo, o Carol que arruma a cama aqui, né? Agora, ela ficou, quantos dias na UTI? 17 dias. 17 dias na UTI. Você acha que eu deixei a cama desarrumada 17 dias? É claro que não. A primeira coisa que eu fazia quando levantava, né, você levanta fazendo as suas orações, vai ao banheiro, aquela coisa toda, arrumava a cama. E eu arrumava a cama, eu limpava a casa, eu fazia comida, eu fazia todas as tarefas da casa com a ajuda do João Miguel, né, que me ajudou bastante também nesse período. O Miguel arruma a cama dele, isso já, nossa, de quantos anos, né, meu bem? Desde muito pequenininho, né, que ele já ensinou, esticou o lençol, tudo. Ah, é, do jeitinho dele ali. E aí o Miguel começou, assim, com tarefas pequenas. Levava o lixo lá na rua, na frente, né, no lixeiro, arrumava a cama dele, aí ele passou a tirar o lixo do banheiro, e tirar o lixo dele, né, ser responsável por isso, porque ele não fazia, né, o que fazia, ele só levava. Então vai aumentando. Secava a louça, uma guardava uma loucinha aqui, uma loucinha ali, agora hoje ele lava a louça, né, hoje o Miguel tem 14 anos, então ele me ajuda até a lavar banheiro. Meu filho, né, ensinei muito bem, não é aquela coisa, né, de eu, porque eu sei que eu eduquei muito bem meu filho pra isso, mas, assim, educando ele, ensinando a importância do valor das tarefas domésticas. Então isso pode ser pra você, né, também um propósito de ano novo, né, de dia novo. Um exercício, né? Isso, né, de você ter, de você exercitar essas tarefas domésticas, né, independente do seu estado de vida, da sua idade, né, enfim. E também uma outra, uma outra dica bacana, que eu acredito, assim, que é muito bacana, é você procurar desenvolver os talentos que Deus te deu. Hoje nós citamos aqui, no início da live, a parábola do vinho novo nos odres velhos, né, que não podemos fazer isso, botar vinho novo num odre velho. Agora, uma coisa que você, talvez, não saiba, né, São Carlos de Sassu Romano, de novo, né, citando aí o santo do dia, né, que é o franciscano raiz, aí, que a gente também admira. São Carlos de Sassu Romano, ele, em determinada época da vida dele, desenvolveu o dom de poeta. Então ele escrevia, escrevia versos singelos, mas muito vibrantes, reposíveis, tanto que ele foi comparado lá com o grande poeta da época, ele escreveu uma autobiografia dele, e tem muitos escritos, São Carlos de Sassu Romano, tem muitos livros, uns que chegaram até nós, outros que nem foram publicados, mas ele desenvolveu uma habilidade que ele não tinha, né, então você pode também, nesse ano novo, nesse dia novo, aliás, um ano novo que a gente tem pela frente, né, que a gente olha, aliás, a gente imagina que vai ter pela frente, se nosso senhor não quiser nos levar antes. Bem, mas aí você pode procurar desenvolver o talento que Deus te deu, né, eu, Carol, num certo momento da minha vida, eu não sabia pegar uma agulha, eu não sabia passar a linha na agulha, se tuvidar, e hoje eu costuro, eu faço roupas, eu faço saia, eu faço de tudo, enfim, inclusive tem uma loja na internet de produtos artesanais, aí, acesse lá, né, enfim, mas assim, eu quis desenvolver esse talento que Deus me deu, essa habilidade que Deus me deu, nem todo mundo tem essa habilidade manual de trabalhar com tecido, com a máquina, enfim, mas você tem a habilidade de repente na cozinha, com as plantas, né, coisas assim, canto, o que mais, meu bem, pintura, o que mais? um instrumento musical, né, até a representação de teatro, são muitas coisas, talentos que Deus te deu, que você precisa fazer, render, né, não é aquela coisa, você pegar o talento e esconder. É a parábola dos talentos. Os talentos, isso mesmo. Então, o que você vai fazer com os talentos que Deus te deu? e aí